Na última década, o Brasil mudou, e mudou muito, pelas políticas do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. O projeto de desenvolvimento nacional em curso articula o crescimento e a distribuição de renda por meio da geração de emprego, da superação da extrema pobreza, da ampliação de direitos como educação, habitação e saúde, do uso sustentável e da preservação dos recursos ambientais, do desenvolvimento de políticas para as cidades, como saneamento, transportes e resíduos sólidos, da produção de conhecimento, de ciência e tecnologia e de cultura, e do investimento na infraestrutura do país. E o PT tem tudo a ver com isso. As políticas formuladas pelo Partido dos Trabalhadores ao longo de sua existência têm sido fundamentais para transformar o Brasil. Os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma fizeram tudo isso ampliando a participação social por meio do diálogo com vários segmentos e entidades representativas da sociedade brasileira, especialmente com os movimentos sociais. As conferências para discussão de políticas públicas em mais de 100 áreas definiram políticas e marcos legais para todas elas. É nos territórios urbanos e rurais, nos municípios, que as políticas nacionais têm se concretizado, mudando a vida das pessoas em cada lugar. Nesses dois governos, o projeto nacional está sendo construído, fortalecendo a relação com estados e municípios. Esse país nem sempre foi assim. E o PT tem tudo a ver com essa mudança. O que o PT construiu e conquistou para o país foi graças à união de trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade na militância cotidiana por um Brasil que garanta igualdade e justiça social. À frente de governos e parlamentos, as várias gerações de líderes petistas se ocuparam de pensar as necessidades das pessoas e das cidades, em formular políticas públicas para as várias áreas, invertendo prioridades e, aos poucos, formulando projetos de desenvolvimento local em várias dimensões, na dimensão social, na econômica, na cultural e na ambiental. Os governantes e parlamentares petistas cuidaram também de pensar soluções, seja a partir do diálogo com os governos estaduais e federal, mas também articulando os municípios para que construíssem políticas integradas. Isso tudo foi possível porque o PT construiu seus programas e práticas tendo como referência os valores e o projeto do socialismo democrático voltados à igualdade e justiça social, liberdade, fortalecimento e ampliação da democracia. Hoje é fundamental que o desenvolvimento local e o nacional sejam articulados a partir do fortalecimento do Estado, do planejamento das políticas públicas, da participação da sociedade em cada município a partir de valores éticos e democráticos. Você, prefeito, prefeita, vereador e vereadora, devem ser os dirigentes de nosso projeto nacional, democrático e popular, em cada cidade e em cada região. Vamos dialogar com a sociedade sobre os fundamentos e as políticas de nosso projeto para as cidades, os estados e para o Brasil. Vamos construir hegemonia em torno das propostas do Partido dos Trabalhadores. A Escola Nacional de Formação do PT elaborou uma série de videoaulas para subsidiar a sua ação no Executivo ou no Parlamento. Esse material, além de textos e links para outras fontes importantes, está disponível no portal da escola, enfpt.org.br. A Escola Nacional de Formação do PT. 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 A Escola Nacional de Formação do PT.